Música Eu quero ser a casa favorita Quero ser o meu altar Eu quero ser o meu lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser a casa favorita Quero ser o teu altar Encontre-me, oh Deus, algo de valor Quero atrair tua presença Tua misericórdia, oh Deus de Israel Deixe o tempo pronto agora Restaura a casa caída de Rami Pra que os povos saibam que há um Deus em Israel Eu quero ser o meu lugar Onde você gosta de estar Eu quero ser a casa favorita Eu quero ser o meu lugar Eu quero ser o meu lugar Eu quero ser o teu lugar Eu quero ser o meu lugar Quem tu queres que eu seja Quem tu queres que eu seja Quem eu sou Quem tu é Quem tu queres que eu seja Eu quero ser o meu lugar 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 Eu quero ser o teu lugar Eu quero ser o teu O teu lugar Eu quero ser o teu altar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho